Olá, meu nome é Dr. Drauzio Vareta, médico proctologista e super conceituado da OB e eu estou aqui no canal do pessoal do Hermes e Renato para tirar suas dúvidas sobre essa doençazinha filha da puta que é o Zika vírus. Existem muitas campanhas na TV e na internet de tentativas de combate desse capeta em forma de mosquito. Mas o que será que realmente funciona? Vamos ver alguns dos tipos mais comuns de tentativas de combate. Não, 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 não. A citronela não funciona. A citronela tem um cheirinho doce, cítrico, gostoso pra caralho. Por exemplo, todos esses refrigerantes cítricos aí, o Dolly Citrus, por exemplo, é feito com vela de citronela, que atrai não só o mosquito, como também outros bichos como, é, besouro, é, vespa, é, capivara, jaguatirica, a porra toda, morcego. Não funciona, não, não. Não, 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 não funciona, porra. Não funciona, caralho. Porra, essa época de crise fodida que tamo aí de água, crise de eólica, drélica, sei lá o nome desta porra. Tua conta de luz vai pras picas, meu irmão, vai lá pra casa do caralho, não tem como. O que essa porra aqui é pilha? Não é elétrica essa porra? Porra, que da hora meu irmão, vou querer comprar um negócio desse pra mim hein rapaz Porra, não sabia que era pilha essa porra Não, 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 papo furado, o carro fumacê é papo furado de governo Não funciona, não é eficante meu irmão Porra, o carro entra dentro da sua casa, da sua sala, no seu quarto e solta a fumaça lá na sua cara Não faz porra, o que funciona realmente é o seguinte Taca ali um reggae gostoso, daquele maneiro de um Bob Marley na sua vitrola Senta no sofá meu irmão, relaxa e aperta um baseado Mas não é aquele baseadinho fininho, perninha de grilo não meu compadre É aquele dedo de ruto verde mesmo, aquele bração Traz aqui rapaz, isso moleque, isso rapaz Porra, dá aqui pra mim, puta que delícia rapaz Olha só rapaz, esse gostinho desse verde na boca é melhor do que beijo em boca de garota Viu rapaz, olha, olha só rapaz, o ambiente aqui fica enfumaçado Porra, que mosquito que vai se atrever a entrar aqui rapaz E o que entrar vai ficar muito doido igual eu tô ficando, puta que pariu Porra, não tô sentindo mais minha perna, não tô sentindo braço Pode vir mosquito, pode me morder, me ajuda aqui, fuma comigo aqui, sei o que rapaz Onde tu pegou esse daí, tem mais? Pode né Olha só galera, é o seguinte Mande suas dúvidas, suas perguntas aqui nos comentários aqui embaixo do vídeo Se quiser perguntar de bagulho, pergunta também que eu manjo pra caralho dessa porra Fazia tempo, desde o Duda Lata que eu não fumava um desse rapaz, olha Porra, a gente não grava mais hoje não, não acabou essa porra né Porra